Meu nome é Alvin, eu sou o líder desse grupo, ó. Meu nome... Não sou, vamos parar, eu não consigo. Tem que parar, gente. Mas ele tá andando. Eu tô com a tele, eu tenho que ficar de longe. Mas eu que vou falar. Então fala aqui. Como é que é meu nome, Alvin? Tem que parar desse grupo. Meu nome é Alvin, eu sou o líder desse grupo. Eu não consigo.